Música Ao meu lado, Vilela da Mata, ele que é presidente da SB Coaching. Vilela, estamos aqui hoje na formatura de um projeto que eu sei que você e a Flora trabalham com brilho nos olhos, como em tudo que vocês fazem, mas esse aqui é um projeto especial pra vocês, né? Conta pro nosso telespectador o que vocês estão fazendo aqui, qual é a finalidade desse grande evento que acabou de acontecer aqui, Vilela? Esse é um projeto do Cunho do Empreendedorismo Social, da Sociedade Brasileira de Coaching, que é contribuir com instituições, com lares, com escolas, pra tornar o mundo um pouco melhor, mais feliz e mais virtuoso. Esse é o nosso slogan, o SB Coaching Social. Nós estamos aqui hoje no GEPAS, que é uma instituição aqui em Sorocaba que trabalha com crianças que têm câncer. E a gente sabe que é um ambiente extremamente duro, é um ambiente pesado pra se trabalhar, os profissionais. Nós pegamos esses profissionais aqui com índice de emoções positivas, com felicidade, com realização, engajamento extremamente baixo. E depois de um projeto aqui de seis meses, vocês viram, acabaram de ver os números, é um projeto totalmente com comprovação científica. Ele é, assim, assustador e você viu a alegria e a felicidade das pessoas aqui. A Flora Vitória é ao meu lado. Ô Flora, eu sei que isso aqui é um projeto que vocês cuidam com muito carinho, né? Qual que é o sentimento neste momento, depois do evento, depois de ver os depoimentos ali, que eu tive a oportunidade também de ouvir das pessoas satisfeitas, aumentando os níveis, né? Você trabalha muito com indicativos, indicadores, e aqui eu vi que foi lá pra cima. Qual que é o sentimento neste momento, Flora? O primeiro é o sentimento de profunda gratidão e realização, né? De cumprimento de missão, porque a gente tem um propósito de contribuir com as pessoas, pra que elas floresçam, e quando a gente vê o resultado, os depoimentos espontâneos de melhoria, né? Coisas que a gente não trabalha diretamente no projeto e acabam melhorando também na vida pessoal. As pessoas dizendo, ó, consegui pagar todas as minhas dívidas, algo que a gente não trabalhou no projeto. Então, o sentimento de missão cumprida, né? De que estamos dando mais um passo na contribuição do florescimento das pessoas, da criação de instituições positivas, é muito grande. Então, é muito emocionante. Vidal, e quando vocês pegam um local como este, de crianças com câncer, quais são as técnicas de coaching que vocês conseguem trabalhar, e que vão ali rapidamente, de repente, suprir a necessidade desses profissionais que lidam com esses pacientes? É, de fato, o grande norte, né, é a busca da felicidade, né? A busca da felicidade e o trabalho com as virtudes. A gente tem todo um processo, que a gente está buscando comprovação científica desse projeto, mas são os pilares da felicidade, né? A pergunta é simples, né? Você acredita que a empresa, os profissionais trabalham melhores, mais felizes ou não? Você é do mundo esportivo, né? Um clube, um time de futebol, os profissionais rendem mais felizes ou não? O fato é que, muitas vezes, as pessoas confundem felicidade com conceitos de autoajuda, e hoje, né, é uma ciência. Estudado pelas maiores universidades do mundo, nós estamos trazendo aqui para o Brasil, assim, com exclusividade, os pilares que compõem, as técnicas que compõem a felicidade. Muitas pessoas confundem felicidade com alegria, não é? Por exemplo, felicidade, para você ser feliz, você tem que, por exemplo, estar engajado com as suas atividades diárias. Um time de futebol que tenha profissionais que não estão engajados todos os dias para dar o seu melhor, para produzir maiores resultados, não ganha campeonato. Uma empresa que os seus funcionários não estão engajados possui desperdício de recursos e não se torna competitiva. Então, estou falando só de um item que é o engajamento, mas nós temos outros, por exemplo, como ter propósito, você conseguir sentir que você está, não é um trabalho que você está fazendo forçado, mas que você faz aquilo em detenimento de algo maior. Então, são vários pilares que nós trabalhamos aqui no GEPAS, mas com certeza no mundo esportivo, você que é um especialista também em psicologia positiva já, você conhece. Não, até eu ia tocar nisso, Vilela, você muito me lembrou. Técnico, né, se a gente pegar a palavra no inglês, é coach. O técnico de futebol lá é o coach, e é bacana isso. Então, a gente está num momento hoje que times, talvez, com nem tanta qualidade técnica, tática ou física, conseguem resultados pela questão emocional, pela questão do engajamento, do senso coletivo de time. Então, trazendo isso para o técnico, coach, a mesma figura ali, eu acho que a gente está falando de algo que tem tudo a ver, né? Uma coisa que a gente é bom no Brasil, eu não quero desmistificar nem generalizar, mas, assim, nós somos bons em tornar amadores profissionais, né? O que é isso? O mundo, e a gente percebe até pela Copa do Mundo, que eu tive até uma entrevista com você, o mundo, cada vez mais, eles estão buscando coisas realmente profissionais. Se a gente fala de atletas de alta performance, nós temos que ter informações, técnicas e conceitos de alta performance para essas pessoas. Infelizmente, os nossos técnicos não são pessoas preparadas, não estão buscando se preparar na parte cognitiva, na parte do engajamento dos profissionais, e estão buscando serem campeões na tentativa e erro. E até essas informações chegarem para esses times de futebol aí, vai demorar um pouco e nós vamos sofrer muito em Copas do Mundo aí. A gente consegue perceber, mais uma vez, que o coaching é para todos. Para qualquer tipo de empresa, de organização, eu falei de times com vilela, esportes, alta performance, enfim, está claramente evidente para todos, né, de que o coaching é para todos, né, Flora? É, é isso mesmo. O coaching, ele é um instrumento que ajuda as pessoas a obterem mais resultados de forma alinhada. Então, independente de ser no esporte, ser na vida pessoal, ser na vida profissional, na carreira, realmente o coaching é uma ferramenta que ajuda as pessoas a encontrarem os seus resultados, a alinhar os seus valores e propósito. Realmente é para todos e a gente vê em aplicações práticas como aqui, né? Flora, e para a gente terminar, eu queria pegar um viés seu do esporte também. Como que você enxerga essas valências trabalhadas, as forças, as técnicas, as ferramentas num mundo esportivo, ali num time, que a gente sabe, o futebol são 11 contra 11, né? Ninguém ganha e ninguém perde sozinho. Eu imagino que tenha tudo a ver, toda a relação com o engajamento, com times, né, Flora? Sim, nos esportes, na verdade, é uma réplica da vida, né? Então, se a pessoa tem um alinhamento das suas metas, dos seus propósitos, ela conhece as suas forças, ela consegue utilizar essas forças em alta performance, quer dizer, no esporte você consegue aplicar tudo isso, que não só o coaching, mas a psicologia positiva vem trazendo para que o atleta consiga atingir a máxima performance, a máxima realização, o máximo florescimento no esporte que ele escolheu. Então, tem sim, total aplicação no esporte. Flora, obrigado, é um prazer para a gente, da TV Sorocaba, aqui, SBT, a gente atinge 33 cidades dessa região, quase 3 milhões de pessoas, e quanto mais pessoas conhecerem o trabalho de vocês, eu penso que a gente vai estar plantando sementes para um mundo melhor, viu? Parabéns. Exatamente, obrigada, Marcelo, e obrigada por estar aqui. Parabéns, te conheço já há alguns anos, e bom, trabalho social. Eu trabalho aí, peço dedicação. Eu que te parabenizo pela questão social em devolver para o mundo, né? Isso é muito bacana e iniciativas como essa são louváveis, parabéns. Obrigado por você estar aí cobrindo a gente mais uma vez, e um abraço aí à região aí do interior de São Paulo. Esse rapaz aqui, para quem não conhece, ele é craque, craque na parte da mente aqui.